Na LFTV você não fica só por dentro das principais notícias da semana, como também participa de sorteio e ganha brindes. Esta semana, Mila ganhou o sorteio de um corte de cabelo aqui no Amada Cofier. Mila, fala pra gente como foi ganhar um sorteio e a gente viu que é pro seu pequeno. Foi ótimo, eu tava vendo uma publicação da Laura de Freitas TV que eu sigo, aí eu marquei assim, displicentemente, outras pessoas. E aí, quando chegou, acho que no domingo, eu vi o sorteio, marquei aqui, foi super tranquilo, atendimento excelente dela e ele adorou também. Super tranquila ela. E pretende chamar mais gente pra participar dos sorteios porque viu que é fácil ganhar. Ah, é. Tá vendo? E o que mais você fez aqui hoje no Cofier? Unhas. Aproveitei pra fazer as unhas. Já aproveita o dia, né? Já faz a unha, já sai bonita, aí sai os dois bonitos, dia de mãe e filho. A Amada Cofier tem selo de qualidade da LFTV, a Mila também aprovou e fique atento aos brindes e sorteios que tem no Instagram do arroba LFTVOficial. A Amada Cofier tem no Instagram do 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 Instagram? Obrigado.